Dividir meu tempo entre empreender, cozinhar e estar numa banda de rock é desafiador. Mas eu não reclamo dessa rotina puxada não. Pra mim, lazer e trabalho andam juntos na mesma intensidade. Experimentar novos sabores, condimentos e temperos faz parte do meu dia a dia. Mas sem perceber, colocamos o nosso fígado à prova. Aí já sabe, né? Bate aquele enjoo, dor de cabeça e mal-estar. Isso pode ser o fígado reclamando. Pra esses momentos, o chantinom pode ajudar. Prático, versátil e vai muito bem no rolê todo. O chantinom ajuda no funcionamento do fígado e no metabolismo da gordura. Pra você não deixar de aproveitar. E se o fígado reclamar, chantinom. E se o fígado reclamar, chantinom.